Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone, sou pedagoga do projeto Mundo Novo Paraíso e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma data muito linda, muito importante, que é o Dia das Mães. Por que será que esta data é comemorada sempre no segundo domingo do mês de maio? A primeira celebração do Dia das Mães tem origem mitológica. A Mãe dos Deuses era festejada na Grécia Antiga durante o início da primavera. Porém, o mês em questão era março e não maio. O tempo passou e a festividade começou a ganhar outros contornos. Nos Estados Unidos, após a ativista Ana Maria Havis, Ana Javers fundou uma homenagem à sua mãe, iniciou uma campanha para que a data fosse um feriado. Em 8 de maio de 1914, a resolução foi aprovada no Congresso e foi determinada que todo segundo domingo de maio fosse dedicado às mães. A primeira celebração oficial da data ocorreu em 9 de maio de 1914. Com o tempo, o feriado se popularizou e foi ganhando outros países e foi se tornando um movimento comercial. A própria Ana chegou a lutar pela abolição do mesmo após ver que a data estava sendo mais difundida pelos fins comerciais do que pelos reais motivos desta data. Mas, infelizmente, ela não teve sucesso. Atualmente, no Brasil e nos Estados Unidos, a data é a segunda melhor para o comércio, perdendo apenas para o Natal. No Brasil, o feriado foi oficializado pelo então presidente Getúlio Vargas em 1932. Após o pedido feito pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, o objetivo era valorizar a importância da mulher na sociedade. Em 1947, a data passou a fazer parte do calendário oficial. Vocês vão receber uma atividade que é essa daqui. A atividade é esta aqui. Vocês podem fazer um cartãozinho para as mães. Aqui está escrito, o meu tem dois, o de vocês é um só um pouquinho maior. Ele está assim, ó. Pinte este cartão e escreva o nome da pessoa que cuida de você com todo amor e carinho. Vocês vão pintar, deixar muito lindo. Vem pintar e no meio vão escrever o nome da sua mãe, quem cuida de você, quem está ali com você todos os dias. Usem a criatividade. Agora, eu vou mostrar para vocês o meu filho pintando este cartão para vocês verem como fica lindo e como vocês podem fazer em casa. Tá bom? Espero que vocês gostem. Oi! Oi, pessoal. Esse aqui é o Breno. Eu vou mostrar para vocês ele fazendo a pintura da nossa atividade e escrevendo o meu nome. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau! Eu vou mostrar para vocês também. Tchau Então pessoal, ganhei isso aqui Fiquem com Deus Até a próxima aula Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Não é maior Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Por você Não se esqueça Não se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande Como é grande O meu amor Por você Por você Não é maior Não se esqueça